O que eu chamei a atenção para o leilão, Léo, é porque enquanto o Pekar 3 está em leilão de queda de 23,08%, as BDRs Exco 32 da Exito estão num leilão de fortíssima alta de 30,30%. R$15,00 cravados e na variação teórica do leilão estão caindo 3,33%. Aí o cara olha para isso e fala, ah, está subindo 30, né? 3% não é nada. É, e é sobre esse ajuste que o Bruno Mazzoni agora vai falar. Desculpa aí, Bruno, só para a gente não perder a abertura do A Vista nos Estados Unidos, menos de 15 minutos para os PMI's e você, manda o recado, diga lá. Muito bem, muito bem, Léo, vamos lá. Eu estou compartilhando esse gráfico horrível aqui, melhorei a minha seta, apareceu uma risada, ficou pinga, melhorei um pouquinho, ficou mais geométrica. Então vamos lá, você que é acionista do Pekar, pessoal, você não está tomando uma bomba, pelo menos não por hora, tá? Toda essa super vela de baixa aqui do Pekar está sendo transformada e a corretora vai pagar para pagar, vai transferir, vai colocar na sua continha lá a pessoa física da corretora pela qual você utiliza, as BDRs da Exco 32. Então 1.2 bi de assuntos aqui estão sendo extraídas do Pekar, então o market cap do pão de açúcar está sendo ali diluído, tá? E você vai ganhar um presentão, que eu não acho tão presente assim, por ser BDR, o êxito é líder na Colômbia, líder de varejo, então uma baita de uma empresa. E o grande valor aqui que nós estamos tentando pensar agora, nós não, os analistas da Faria Lima, principalmente o pessoal fundamentalista, é qual que é o market cap desse cara aqui, quanto que ele vai valer, tá? BDR é um grandíssimo saco, vai ter também ADR, tá? Muito provavelmente você vai receber BDR, porque é a B3 que ganha um dinheirinho ali, então quem mais ganha dinheiro aqui é a B3S3, acionistas da B3, assim como eu, nesses tipos de negociatas aqui, quando feito BDR, quem ganha mais grana é ela, não só foi feito ADR, então tem BDR também, então toda essa mega candle aqui do PK, logo, logo, daqui a dois dias úteis no máximo, você vai receber ali a Exco 32 na sua conta, por hora, como o Diego falou, está em R$15,00, tá? E aí a gente vai olhar exatamente, a partir dessas negociações da Exco, da êxito em BDR, quanto que ela vale? Qual que é o principal risco, então? De repente agora o mercado vai saber exatamente qual é a operação da êxito, por isso que o mercado gostou tanto quando o açaí saiu do PK, porque todo mundo sabe o que o açaí é capaz agora, baita de uma empresa especificamente, então para a Faria Lima, nesses conglomerados, nesses grupos, menos é mais, agora a gente vai saber a operação PK Brasil, o que ela roda, como que ela está, e vai saber também a operação Colômbia Expo Macisão. Volatilidade, pessoal, mas o que sai daqui tende a entrar a colar, tá? Qual que é o problema? BDR. BDR não tem a mesma liquidez que ações, né? Que a ação tem. Então o principal risco é o produto, tá? Quem mais ganha com isso é a B3, que faz essa transação, etc. Mas não se preocupe, né? Esse 1.8 bi de ações estão sendo transformados nessa Exco 32 em ADR, e você, muito provavelmente, acionista do PK, recebe, receberá Exco 32, e aí você decide se vende ou não. Mas com certeza, hoje, não faça nada, tá? Não faça nada, espera. De repente, os colombianos invadem aqui a B3 e mandem esse êxito lá para cima e você tem um verdadeiro êxito ali, porque você vai ter uma BDR agora se valorizando e o PK, você acaba diluindo o risco nele, porque você ganhou agora um braço, assim como foi no açaí. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!